Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu ao amor de Cristo. Vamos oferecer Santa Missa a todos que estão nos acompanhando através da TV Arautos neste momento. E os que escrevem também suas intenções nas redes sociais. Especialmente com todos os colaboradores aqui da TV Arautos. Vamos pôr por Dona Sandra, Ivani, pela alma de Maria Inês, Lourdes, Ana Vian, também pelo Emílio Coutinho. Pelo Evandro, pelo Everton, que estão aqui nos estúdios assistindo a Santa Missa. Vamos pôr por nossos também colaboradores da TV Arautos, que estão fazendo a transmissão dessa missa. E por todos que trabalham aqui no estúdio da TV Arautos. Sejam eles em vários ofícios, o Abimaster, cuidam de páginas, enfim, que estão transmitindo a missa, como já dissemos. Vamos rezar agora o nosso átomo penitencial, pedindo a Deus perdão por nossas culpas. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequem muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, que peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que vogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oremos. Ó Deus de bondade, que nos redimistes e adotasses como filhos e filhas, concedei-os que creem no Cristo, a verdadeira liberdade e herança eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo aos testemunicenses. Irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Se Jesus morreu e ressuscitou, e esta é a nossa fé, de modo semelhante Deus trará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte. E isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, nós que formos deixados com vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram. Pois o Senhor mesmo, quando for dada a ordem, à voz do arcanjo e ao som da trombeta, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. em seguida, nós que formos deixados com vida, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim, estaremos sempre com o Senhor. Exortai-nos, pois, uns aos outros com estas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor vem julgar nossa terra. O Senhor vem julgar nossa terra. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Manifestai a sua glória entre as nações, e entre os povos do universo, seus prodígios. O Senhor vem julgar nossa terra. Pois Deus é grande e muito digno de louvor. É mais terrível e maior que os outros deuses, porque um nada são os deuses dos pagãos. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. O Senhor vem julgar nossa terra. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem, e exultem as florestas e as matas. O Senhor vem julgar nossa terra. Na presença do Senhor, pois Ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. governará o mundo todo com justiça, e os povos julgará com lealdade. O Senhor vem julgar nossa terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no reino. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Dando-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou como um mansão. Para anunciar a boa nova aos pobres, e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, e para proclamar o mano de graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes. Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam, Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse, Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio. Médico, cura-te mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Capanão. E acrescentou-o. Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses, e houve uma grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidonha. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim na Amã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levantaram-me até um alto monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no príncipes. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Amém. Amém, 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 Deus. Rogai para nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Por favor, queiram sentar-se. Nós estamos na segunda-feira da vigésima segunda semana do Tempo Comum. E nós encontramos aqui São Paulo, a carta aos Tessalonicenses, mostrando a eles e falando sobre a ressurreição dos mortos. Falando do juízo final, quando Deus vier para julgar os vivos e os mortos e os ressuscitados, e os que não morrerem por causa do seu sofrimento, serão levados ao céu e encontrarão o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Como juiz, eu o encontrarão no céu e não morrerão. Então, nós temos uma linguagem divina, uma linguagem eterna, uma linguagem que São Paulo sai do comum, do dia a dia, entre os gregos, e os eleva para uma outra visão. O Salmo, ele canta aqui, o Salmo que foi proclamado, a mesma coisa, o Senhor vem julgar o céu, vem julgar a nossa terra. e é o primeiro versículo, encontramos, cantai ao Senhor Deus um canto novo, manifestai a sua glória entre as nações, entre os povos do universo, os seus prodígios. Portanto, fala de milagres, fala de ajuda, fala de um mundo sobrenatural. No Evangelho, nós vemos nosso Senhor em sua terra. Ele está em Nazaré e entrou numa signagoga, como costumava fazer, foi dado-lhe um rolo e ele fez a leitura do profeta Isaías. E depois de tê-la feito, ele era como costume, sentou-se, diferente do que nós fazemos, a pregação estou fazendo em pé e eu tenho aqui as pessoas que estão assistindo a missa sentado. O costume era o contrário, as pessoas ficavam de pé e Jesus falava sentado, como o chefe da sinagoga, como o mestre falava sentado e ouviam de pé. E nosso Senhor diz a eles, se cumpriu a profecia que vocês estão lendo em Isaías. E qual foi a reação? Foi uma reação que muitas vezes nós podemos ter em direção a uma pessoa a um acontecimento que pode ter três repercussões em nós e três reações. A primeira pode ser de simpatia. Nós podemos ter simpatia com aquilo que estamos ouvindo e com a pessoa que está falando. A segunda, que é antipatia. O que é antipatia? É aquela que eu volto dentro de mim e diz, isso aqui eu não gosto, não quero bem. E a terceira é de apatia, que é uma indiferença. Eu nem quero bem, nem quero mal. Relativamente falando, não. Falando objetivamente, a apatia pode ser que eu esteja rejeitando o que eu estou aprendendo. Que eu não estou querendo assimilar aquilo. Parece que eu estou numa neutralidade, mas na verdade eu não estou numa neutralidade. Eu estou sendo contra o que está falando. depois a reação. Continuamos. Eles tiveram uma primeira reação de encanto ou de admiração. Uma admiração que também não vinha uma aprovação diretamente. Então, primeiro, que palavras suaves, que palavras sabe, sai dos lados desse homem. Depois, a comparação. E nós aqui? E nós aqui? Será que ele fará os mesmos milagres? Será que ele... Esse homem tem tanta ciência, mas ele não é o filho de José? Depois da comparação vem a objeção. Depois da objeção, como ele só viu o lado humano de nosso Senhor Jesus Cristo e pela inveja veio o quê? O ódio. Nosso Senhor escutava os corações e ele disse vendo aquelas almas o profeta só não é grande na sua própria própria pátria. E ele para adormecer para invectivá-los, para pô-los à prova e acordá-los, disse, mas não é evidente que quando Santo Irias fugia de Jezabel, quando houve aquela seca terrível e ele acabou se refugiando, ele foi fazer um milagre a uma pagã em Saré e dá a mesma coisa do leproso que também era um pagão na época do profeta Eliseu e esse leproso era um pagão. Os dois foram feitos milagres e em Nazaré não foi feito milagre algum porque faltou o sobrenatural. Porque eles queriam ver somente o homem e não viam nas palavras de sabedoria não deixaram se tocar pelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. A última etapa dessa comparação dessa antipatia e dessa rejeição é a morte. Queriam matá-lo nosso Senhor. O levaram até o monte e está aí queriam precipitá-lo para matá-lo. Seria digamos um decídio não no Calvário mas já seria nosso Senhor misteriosamente milagrosamente saiu do meio deles ou invisível ou deixando o cego aqui não narra o evangelista São Lucas e continuou o seu caminho. Vamos pedir na continuação dessa Santa Missa que nós nunca quando Deus nos fala a alma ou por um amigo ou por uma humilhia que eu estou ouvindo ou por alguma situação que eu passo que é a providência que está falando que eu nunca faça isso. Leve a Jesus no monte e de lá o princípio ou jogue de pra baixo porque o que vai acontecer é que toda vez que atacam diretamente a verdade atacam a fé seja por perseguições seja por doutrinas erróneas Jesus simplesmente continua o seu caminho e ai daqueles que diz Santo Agostinho que deixam Jesus continuar o seu caminho temeia Jesus que bate na nossa porta e não volta mais vamos pedir que nós estejamos atentos a essa palavra divina ao evangelho e a tudo aquilo que nos dá a Santa Igreja Católica Apostólica Romana louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Deus Deus ame Deus T Deus Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebo, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça da salvação e o Vosso poder leve à plenitude o que realizamos nesta liturgia. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele estará em meio dos corações ao alto, o nosso coração está aí. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Ele, para cumprir a Vossa vontade e reunir um povo santo em Vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por Ele, os anjos celebram Vossa grandeza e os santos proclamam Vossa glória, concedendo-os também a nós associarmos aos Seus louvores, dizendo-o a uma só. Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a Vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem, homem do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois estas oferendas, chamando-se de elas, a fim de se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor nosso. Santificai, nós, a oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo-lhe, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Tchau, 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 tchau. Do mesmo modo, o fim da sede, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé, anunciando o Senhor da nossa morte e proclamando-nos na vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus! Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos por que nos tornásseis dignos de estar aqui na vossa presença e vosso Filho. Recebeu, Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer em nós o só corpo e o só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo, nosso Pelo João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convite dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, os vamos dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Pede segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade em nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade em nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dare-nos a paz. Amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e dizei salvo. Amém. 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 Como é grande o Senhor, vossa bondade, que reserva-se para aqueles que vos temem. Amém. 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 Oramos, restaurados à vossa mesa pelo pão da vida, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento de caridade fortifique em nossos corações e nos leve a vos servir em nossos irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoa-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dê em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendita o fruto de vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe admirável de Deus, Filho e Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendita o fruto de vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Esponsa Fidelíssima de Deus e Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendita o fruto de vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida do sul e esperança, nossa salve. A vós cantamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos de mente, chorando nesta rádio de carlinas. Ei, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ocorrem. E depois deste destelho, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó plenente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Pai, atendemos dignos das promessas de Cristo. Oremos, Deus, refúgio e fortaleza nossa, atendê propícios clamores do vosso povo. E pela intercessão da gloriosa e amadorada Virgem Maria, Mãe de vosso Filho, e do bem-aventurado São José Castro, esposa de Maria, dos vossos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e todos os santos, ouvirem-lhe e no misericordioso a súplica de ser o fundo da alma, e nos dirigimos pela conversão dos pecadores, liberdade e exaltação da Santa Mãe de Igreja, por Cristo nosso Senhor, amém. São Miguel Arcanjo, defendemos o combate, sede em nossa proteção, contra os estudos de estados de memória, sobre Júlio e Deus, instantaneamente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, prestai o inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas, amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tem liberdade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem liberdade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem liberdade de nós. Legenda por Sônia Ruberti, Legenda por Sônia Ruberti,